É com muito prazer que eu falo do CEAP, parabenizando muito por esses 25 anos. Tem 7 anos que eu convivo muito de perto com o CEAP, com o projeto da adoção escolar, que é um projeto que eu considero inovador, bem interessante, tem dado bons frutos e acho que o CEAP tem uma contribuição enorme nessa questão educacional de toda a população aqui da região e agora expandindo também como exemplo para dentro do país e também para fora do país. Parabéns, CEAP!